Queria puxar para a nossa manchete principal, né, camarote na Sapucaí armazena comida no banheiro, responsáveis são presas, né, reportagem de Ricardo Pedro Cruz e Gabriela Piva, né, do UOL. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu duas pessoas em flagrante no sambódromo da Marqueira de Sapucaí no domingo, após vigilância sanitária constatar que o camarote lá onde Sapucaí armazenava e preparava alimentos dentro de um banheiro. A polícia afirma que foram detidas a dona do bufê, contratado e a responsável pelo camarote. As prisões foram feitas durante a ação conjunta entre a Polícia Civil, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária e o Ministério Público do Estado. Cerca de 500 quilos de alimentos foram descartados após a operação de fiscalização. Meia tonelada, hein, gente? Segundo o MP, o local também não possuía refrigerador para o armazenamento de alimentos. Procurado pelo UOL, pelo Splash, a Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, informou que o camarote não possui autorização para a instalação e operação de uma cozinha no local. Não possui, mas tá aí, né? A Liga também ressaltou o compromisso contínuo com a segurança e excelência de todos os desfiles. Mas o espaço lá onde o Sapucaí admitiu que enfrentou um pequeno problema com a vistoria da Vigilância Sanitária. Isso é aspas, tá? Não sou eu que tô falando. Não tô sendo irônico. É um pequeno problema com a vistoria da Vigilância Sanitária, é o que eles falaram. Mas negou que os funcionários tenham manipulado alimentos dentro do banheiro. Aspas, o espaço apresenta apenas banheiros semelhantes a banheiros químicos, VIP, impossibilitando assim qualquer alimento nesse espaço. Segundo eles, alimentos apreendidos, descartados, já chegaram prontos ao lounge e estavam apenas armazenados em um espaço que ficava próximo ao banheiro. E eles não chegaram a ser servidos aos convidados do lounge de Sapucaí, já que eles não haviam chegado ao espaço. Antes de passar a palavra para o Tales e para a Deise, eu queria falar um pouco sobre esse caso aqui. Gente, vamos colocar da seguinte forma. Sabe aquela história de que a gente ouve de tempos em tempos aquele mimimi? Ai não, o Estado. O Estado não tem que se meter na vida das pessoas. O Estado tem que ser mínimo. O Estado não pode. O Estado tem que apenas fazer infraestrutura. Tem que só construir estrada e cuidar de porto. O Estado não tem que se meter no dia a dia, nas relações entre as pessoas. Se não fosse a Vigilância Sanitária, que é basicamente braço do Estado, o que você teria? Você teria o pessoal que está lá no camarote, ou seja, não estamos nem falando do pessoal dos populares, digamos assim, do grosso da população que vai ao Sambódromo. A gente está falando do pessoal que fica em camarote. É o pessoal que fica no bem bom. Então, esse pessoal teria comido um rango que estava armazenado no banheiro sem condições sanitárias para isso. Que teve que ser descartado devido a essa falta de condições. Então, ou seja, é graças a esse Estado opressor que o pessoal fala, que garante o quê? Garante que o mínimo de qualidade de alimentação seja colocado para esse pessoal, para as pessoas. A gente vê a Vigilância Sanitária, a gente vê o pessoal sendo xingado o tempo inteiro, mas eles garantem exatamente esse mínimo. E esse mínimo, que deve seguir algumas regras básicas de higiene, é um mínimo civilizacional que vale para uma série de outras dimensões da nossa vida cotidiana. Você precisa de um Estado que está verificando se a comida servida tem qualidade, se está verificando se as relações de trabalho estão sendo cumpridas, se está verificando se as leis ambientais estão sendo cumpridas e monitoradas. Ou seja, e não apenas se você está roubando ou não o produto da casa, se você tem roubo, se tem ladrão, se tem sequestro. Não, você precisa que, para um Estado, para um país funcionar, você precisa de regras. E você precisa de regras para garantir qualidade de vida. E para isso você precisa de um Estado, com fiscais, com auditores, com pessoas que verifiquem o dia a dia. Até porque isso não se faz simplesmente via Google. Ah, não! A gente ouve o tempo inteiro, não precisa de fiscais, não precisa de auditores, faz fiscalização digital. Fiscalização digital como aqui nessa questão do sambódromo? Como mandar um drone lá para dentro, bater toque-toque para descobrir se está com problema ou não? Então é o seguinte, esse é um exemplo claro, né? Essa questão do rango no banheiro do sambódromo lembra ao brasileiro e à brasileira de que o Estado não pode ser mínimo. O Estado é necessário e precisa ter força, ter estrutura para agir. E aí Obrigado.